Oi gente, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper E hoje é dia de encontro de K-Poppers lá na concha acústica do Taquarau Então ontem eu fiquei sabendo desse evento, na verdade me avisaram também ontem à tarde Eu fui convidada para trabalhar e vou registrar tudo do evento aqui para vocês no canal Antes de mais nada não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar seu like Para poder receber as atualizações, vem comigo para o vídeo então Música 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 Música